De fato, o esporte pode provocar uma evolução na vida de qualquer pessoa, especialmente no jovem. Na última reportagem da série sobre alunos da UPF que se destacam no esporte, a gente mostra agora a história de uma estudante que não deixa os obstáculos serem maiores do que a vontade de vencer. Ela tem só 19 anos e energia para correr de sobra. E como corre? A Karen é aluna de educação física aqui na UPF e descobriu nas maratonas uma paixão. Das 21 corridas que participou, em todas, subiu ao pódio. Eu comecei a correr por incentivo de uma amiga. Foi uma brincadeira assim que ela disse tu corre, vamos correr e ela disse a única coisa não caminha. Aí até a minha primeira corrida foi aqui na UPF, corrida do HO, ano passado. E ali eu comecei a desenvolver a corrida, mas foi algo assim que aconteceu do nada. Não é porque eu gostava disso desde pequeno. A rotina da moradora do distrito de São Roque, no interior de Passo Fundo, é intensa. Às seis e meia da manhã, ela já está pronta para enfrentar os três quilômetros de caminhada de estrada de chão até a parada de ônibus. Trajeto diário para chegar à UPF. E depois dos estudos, ela usa o horário do almoço para treinar. A rotina de treinamentos encontra espaço para solidariedade. A atleta trabalha com crianças que têm deficiências motoras em uma escola do interior de Passo Fundo. E no final do dia, mais dois ônibus e três quilômetros a pé até em casa. E essa correria todo dia, mas é bem difícil, assim, aguentar. Mas eu acho que se a gente gosta, tem que enfrentar. Nunca pensei em desistir. Acho que eu sempre coloquei aquilo. Se a gente começa algo, a gente tem que terminar aquilo. Então, acho que desistir é o que eu menos penso. Tem pouco mais de um ano, desde que começou a correr, a Karen encontrou pelo caminho a força e o incentivo de pessoas que acreditaram no sonho. Ela conheceu a assessoria esportiva da Menegate Costa, uma relação que se fortaleceu. Hoje, é uma família. Quando você passa a linha de chegada, você pensa em todos aqueles de verde que gritam por você. O sentimento é algo único, né? A gente não pode explicar, não pode... Mas eu corro abaixo de chuva, abaixo de sol, tudo que tiver. Às vezes, até meus pais brigam comigo pelo fato de... Ah, está chovendo, não vai. Ou está frio, não vai. Mas, enquanto eu vou correr, eu me sinto livre. Aquele sentimento de você estar livre. Poder ver tudo à tua volta, poder pensar, poder exasiar a cabeça de todo o nosso cotidiano. Mas, é inexplicável o sentimento. Subir ao pódio é com ela. Uma das principais vitórias da Karen foi na 33ª Maratona de Porto Alegre. Ela conquistou o primeiro lugar feminino dos 5 quilômetros. Agora, o plano é correr em provas fora do país. Eu sempre entro na corrida com o objetivo de sair e chegar inteira. Esse sempre é o meu objetivo. Às vezes, chega no meio de uma prova, todo corredor já pensou em desistir. Pensar o que a gente está fazendo ali. Mas, quando chega no final da corrida, a gente pensa o que é a outra. Já pede qual vai ser a próxima. Eu tenho o sonho de correr fora do Brasil ainda e tenho o sonho de ir para uma classificatória do Pan-Americano e das Olimpíadas. Isso é um sonho que eu tenho. A garra, a força de vontade, a determinação e o amor pelo esporte é o que move esse atleta para continuar correndo. Literalmente. Pelo fato de eu fazer faculdade de educação física, entrei no meio por causa do esporte. Não foi por outro motivo. Sou professora. Dedico tudo da minha vida para o esporte. Eu vejo crianças que não têm futuro nenhum e o esporte sempre leva a algo. Então, acho que, para mim, esporte é tudo.